Make the prayer, church. Fazer o gesto de oração. And now let's ask the divine power to help us to send the energy to help our families. E vamos agora pedir a força divina que envia ajuda para as nossas famílias. To help our ancestors. Para ajudar os nossos ancestrais. We are chosen one. Nós somos os escolhidos. And now we have a very high level of energy and we can do it. E agora nós estamos num nível muito elevado de energia e nós podemos fazer isso. Now we open the right hand. Agora abrimos a mão direita. And on your hand imagine all masculine qualities that you have. E na sua mão direita agora imagine todas as qualidades masculinas que você tem. Power to achieve your purposes. Poder para alcançar os seus propósitos. Activity. Atividade. Protection. Proteção. Braveness. Coragem. Feel that on your right hand Sinta. Acumulate the whole experience of your family or masculine energy. Que na sua mão direita você acumula toda a experiência das qualidades masculinas na sua família. Now we open the left hand. E agora abrimos a mão esquerda. And put at your left hand E coloque na sua mão esquerda all feminine qualities that help you in your life. Todas as qualidades femininas que te ajudam na sua vida. Flexibility. Flexibilidade. Creativity. Criatividade. Sensuality. Sensualidade. Feel the experience of your lineage on your left hand. Sinta a experiência da sua linhagem na sua mão esquerda. All your women in your lineage. Todas as mulheres da sua linhagem. All your talents. Todos os seus talentos. All your power. Todos os seus poderes. And now with new inhale we will connect our two parts together. E agora com nova inspiração unimos as duas mãos as duas mãos and feel how the masculine and feminine energy connect in your heart. E sinta como a energia masculina e feminina se conectam no seu coração.